Olha, um incêndio assustou moradores de um prédio. Alguns precisaram ser retirados às pressas dos imóveis. Acompanhe. O fogo começou no último andar desse prédio. Na hora, não havia ninguém no local. Vídeos feitos pelos vizinhos mostram a intensidade das chamas. Os moradores de outros andares foram retirados às pressas de suas casas pela síndica e pelo zelador. O Rodrigo, que mora no apartamento ao lado do que pegou fogo, disse que sentiu o cheiro de queimado e viu a fumaça saindo pela porta. A gente viu que era do apartamento do lado, tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Estava com problema na trave eletrônica. Demorou muito para conseguir abrir. Quando a gente conseguiu finalmente abrir a porta do quarto, aí já estava completamente escuro. Deu para ver que tinha o fogo, mas aí não dava mais para sair do instintor porque não tinha mais como enxergar nada. E depois disso, a gente só correu com tudo que tinha. A dona Télia tem 81 anos e mora no condomínio há mais de 40. Ela conta que tomou um susto. Estava dormindo, acordei com o barulho dos carros entrando aqui na rua. Aí eu fui ver e vi só saindo fumaça. Dos 602. Aí a senhora viu os bombeiros entrando? Como é que a senhora se sentiu na hora? Senti muito medo. Medo. É tudo que a gente tem a casa da gente, né? Como não houve vítimas, são os bombeiros que vão investigar as causas do incêndio. A primeira suspeita é de que um curto circuito, em um dos quartos do apartamento 602, tenha iniciado as chamas. Ao chegar aqui, nós nos deparamos já com o zelador e também a síndica já aqui abaixo, fazendo toda essa parte preventiva de evacuação da edificação, desligamento da eletricidade. E aí a gente pôde adentrar e subir com a nossa linha pela própria escada para fazer o combate interno dentro da unidade. Ao todo, 35 militares em oito viaturas, entre ambulâncias e caminhões, participaram da ocorrência. Aos poucos, assim que foram orientados, os moradores foram liberados para voltarem aos apartamentos. A Defesa Civil vai avaliar se houve danos à estrutura do edifício. O Major dos Bombeiros alerta sobre como agir em casos como esse. Já tendo ligado o 193, é fazer o isolamento do foco. Ou seja, mitigar e minimizar a quantidade de oxigênio dentro do cômodo, como também fazer esse abandono da edificação, coordenado, chamando outras pessoas para auxiliar e também estar disposto a fornecer informações referentes a vítimas, ao cenário, entre outras características que o Corpo de Bombeiros, ao chegar, já faz esse estudo preliminar para que a gente possa, então, definir quais são as estratégias de combate a incêndio.